Vereador Aguinaldo Navarro, presidente da Câmara, em meu nome, em nome da AGCRED, quero desejar a todas as mães de Matão um feliz dia das mães. Porque a gente sabe, mãe é uma coisa importante, muito, muito importante nas nossas vidas. Então eu quero que você, mãe, que esse dia, que Deus possa abençoar você muito mais. Não só esse dia, todos os dias da sua vida. Muito obrigado a todos. Móveis com IPI 0 em 10 vezes sem juros no cartão, em 10 vezes sem juros no cheque aqui, Capricho Móveis. Vou mostrar para você, opções para você presentear a sua mamãe. Que tal essa? Você pode presentear, por exemplo, a sua mamãe com uma cozinha dessa daqui, ó. Cozinha Modulada Itatiaia Suprema, 7 peças, R$ 1.599. IPI 0, tudo em 10 vezes sem juros, você tem que vir aqui na Capricho Móveis porque você vai presentear. Quer ver? Bom, quando eu falo de Itatiaia também, todo mundo sabe que é bom, né? É muito bacana. Tem mais opções, vem comigo. Estofado, né? Você olha assim, você fala, coisa linda, qualidade, bonito. 3 e 2 lugares. Conjunto estofado, 3 e 2 lugares. Mostra aqui, Pompeu. Monique, 3 e 2 lugares, custava R$ 699. Agora custa R$ 599 em 10 vezes, sem juros no cheque ou no cartão. Agora, continua mostrando aqui, Pompeu. Chega do estofado. Todo mundo já ficou com vontade. Tem um estofado, mostra essa rack aqui, dá uma olhada. Rack Painel Astro. Por apenas R$ 484. Ela custava R$ 599. Agora ela custa R$ 484. Também em 10 vezes no cheque ou no cartão. Aqui na Capricho Móveis, existe alguma possibilidade de você não agradar a sua mamãe com os produtos desses? Uma qualidade dessa? Aliás, Capricho Móveis deseja a todas as mamães um feliz e extraordinário Dia das Mães. Ou então, um guarda-roupas como esse daqui. São 6 portas, é um miriado. Mostra aqui, Pompeu. Um guarda-roupa de 6 portas. Espaçoso é outra conversa. É guarda-roupa de qualidade. A gente está falando aqui de guarda-roupa que você vai comprar aqui na Capricho Móveis. R$ 799 à vista ou em 10 vezes no cartão ou no cheque, sem juros. Gostou? Tem tapete também. Tapetes, claro que você vai comprar aqui também na Capricho Móveis. Dá uma olhada, ó. 1,5 por 2. Uma textura mais bonita que a outra. Um tipo mais bonito que o outro. Aliás, você escolhe tudo aqui, né? Desde o estofado, tudo. Estamos falando de Capricho Móveis. Quando a gente fala de Capricho Móveis, a gente fala da Avenida São Paulo. Quando a gente fala da Avenida São Paulo, a gente fala de um lugar onde você vai comprar produtos para a sua mamãe em 10 vezes. Esse tapete, por exemplo, você vai pagar R$ 299 em 10 vezes sem juros no cartão ou então no cheque. Gostou, né? Móveis com desconto, ó. IPI zero. Aí você vai pagar em 10 vezes sem juros no cartão ou então você vai pagar no cheque. Aonde? Capricho Móveis. Dá uma olhada que fica aqui na Avenida São Paulo, esquina com a Rua Maranhão. O que você está esperando? Liga para cá. 3382-3354. Sabe o que você faz? Vem para cá.